Como é que são esses conservadores, cidadãos aí, bolsonaristas, que pregam tudo aí e são da família tradicional brasileira. E aí quando a gente vai ver, sem saber que estão sendo filmados, ah, é cada uma, viu? Essa semana aí deu o que falar a dupla Bruno e Marrone. Eles são aqueles cantores daquela música lá, eu dormi na praça pensando nela. Eu não sei se hoje o Bruno tá dormindo não, porque já já eu vou te mostrar um vídeo e você vai ver que parece que ele não dorme muito bem não. Então, já eu mostro. O Bruno, ele tava se aquecendo aí pra um show e gravaram ele ali na entradinha, assim, no corredor aí, sem saber que tava sendo filmado. E aí parecia que ele tava sob o efeito de algumas coisas. Os comentários nas redes sociais não perdoaram o Bruno. Foi aí cancelado por muita gente pelo vídeo que já já eu vou te mostrar. Lembremos que essa é uma dupla que não apenas eles são bolsonaristas e se encontraram com o Bolsonaro muitas vezes. Eles participaram de um encontro também com o Bolsonaro em 2022, entre o primeiro e o segundo turno. Foi um encontro em que o Bolsonaro apareceu assim do lado do Gustavo Lima e do Datena, os três com cara de bunda, porque o Bolsonaro tava atrás nas pesquisas. E aí ia acabar a mamata do Gustavo Lima, ia acabar a mamata ali do programa do Datena, que ganhava milhões aí de publicidade do Bolsonaro, ia acabar a mamata de vários sertanejos que ficaram ricos fazendo shows sem licitações pra prefeituras que ganhavam verba federal do governo Bolsonaro. Ia acabar a mamata de muita gente ou pelo menos diminuir consideravelmente. Esse pessoal aí, eles não ficaram ricos só vendendo ingresso. A grande maioria da riqueza deles foi de shows que eles fazem sem licitação pra prefeituras que não cobram ingresso, que é pra todo mundo ir. E aí vai lá a prefeitura de cidade com 30 mil habitantes e paga um milhão pros caras. Vai tentar ganhar um milhão cobrando aí ingresso de cada um dos cidadãos. 30 mil habitantes, se 10 mil forem no show, iam ter que cobrar aí 100 reais de ingresso por show. Conseguem vender ingresso pra um terço da cidade por 100 reais? Não conseguem. Mas não conseguem mesmo. Ou 5 mil pessoas pagando 200 reais? Não conseguem. Lembrando que ainda tem o dinheiro da organização do show, quer dizer, não ganharam um milhão. Mas com uma prefeitura pagando, a prefeitura organiza, a prefeitura faz tudo e ainda dá um milhão, assim, livre pra eles. Olha que belezinha. Pois bem, o Bruno Marrone não tem aí um cachê tão grande. O Gustavo Lima tem um cachê de um milhão. O Bruno Marrone tem cachê aí de 600 a 800 mil, dependendo aí do quão cara de pau seja o prefeito que os contratar. Olha só, o Bruno Marrone, quando tava tendo aquelas lives da pandemia, eu lembro até hoje da live deles. Não tinha nada pra fazer, né? Assistia a live dos sertanejos. E aí, eu inclusive gostava aí das músicas de muitos dos sertanejos. O Bruno Marrone era uma das duplas que eu menos gostava, só conhecia uma música mesmo. Na live deles, no meio da live, eu lembro disso até hoje, eles resolveram fazer aí propaganda pro Bolsonaro. Com 3 milhões de pessoas assistindo, eles acharam de bom tom começar a fazer propaganda do genocida. Aqui pra você ver bem quem são, né? Aqui, ó. Vamos lá. Live aqui dos dois, lá em 2020, ó. E o que o Brasil tava precisando era de pessoas honestas, pra limpar essa desgramaiada que tava aí. Tudo roubando a gente. Eu gosto, eu gosto do Bolsonaro. Eu gosto muito dele. É só isso, é mais nada. Eu não quero saber se você gosta do Lula, da puta que pariu. Não quero saber. Você entendeu? Eu só quero saber que eu gosto do Brasil e eu gosto de pessoas honestas. Que o povo não pode roubar o Brasil. É só você pegar... Esse dinheiro aí tem que ser distribuído certo. Só isso, mais nada. É isso, é isso. Você entendeu? Não venha brigar comigo por causa de política, por causa de porra nenhuma, não. Eu não gosto de política. Eu gosto de pessoas sérias, honestas, só, mais nada. Então, ele, ele começa o vídeo falando, Bolsonaro é uma pessoa honesta, rapaz. Aquele Bolsonaro tava no mudo aqui, quando eu falei. Aí, depois, ó, num show... O bem, o bem. Esse pessoal que é conservador e tudo mais. Tá aqui uma foto aí do Bruno num show, né, ó. Você vai ver a foto dele? Eu não consigo nem, se eu quiser, imitar essa cara aí, ó. Até faço o olho esbugalhado, mas esse olho assim, um pra cá, outro pra cá, eu não consigo fazer enquanto esbugalha o olho. E aí, olha só que coisa. No meio aí, desse conservador e tudo mais, vaza... Deixa eu tirar aqui o som. Vaza aqui esse vídeo aqui, ó. Você vê aí, ele tá meio estranho, mexendo aí no nariz, mexendo muito no nariz. Aí, ele dá uma inspirada. Aí, o olho dele assim, fica grandão. Aí, ó, pá. Ô, Bruno. Aí, essa parte aí da boca é aquecimento... Pode ser aquecimento de voz e tudo mais, né? Porque, antes de cantar... Mas o resto ali tava bem estranho. Bem estranho mesmo. Aí, o aquecimento do Bruno. Aí, depois passa o Marrone. Aliás, uma coisa que eu fiquei pasmo na live deles. Eles acabaram a live deles umas quatro da manhã falando... Ó, Brasil acima de tudo. Deus acima de todos e tal. Lembra lá do bolsonarismo? E eu fiquei pasmo como esse cara aqui trata mal a dupla dele, que é o Marrone. Ele trata o Marrone igual um lixo. Lembra que esses sertanejos, eles se embebedavam muito nas lives, né? Eles ficavam bêbados, assim, de quase cair. Gustavo Lima tinha hora que não conseguia nem mais cantar direito nas lives dele. Quando ele ficou bêbado, ele tratava o Marrone na frente das câmeras, mas igual um lixo. Um lixo mesmo. Você via quem manda em quem. Eu lembro que eu e minha esposa, a gente ficou até se sentindo mal pelo Marrone. Falando, meu, que humilhação pública que esse cara tá passando. Sorte que ele bebeu, não vai nem lembrar amanhã. Mas o outro lá, o Bruno, que coisa horrível. E foi aí que eu parei de gostar deles de vez. Porque uma coisa aí, quando eu tava começando a pandemia, eu até falava, ah, respeito aí quem é bolsominion moderado. Mas o jeito que ele tratou aí o parceiro dele aí de tantos anos, eu fiquei pasmo, pasmo. A página que publicou, publicou assim, aquecimento. Aí o primeiro comentário aqui diz assim, eu não sei se vai dar pra ler porque tá muito pequenininho. Vamos ver se dá pra ler. É normal. Tinha um amigo, tinha um amigo cantor em uma dupla que sempre fazia isso. Saudosos, Zé do Raio e Paranóia. Pra quem não sabe, Raiozinho é o símbolo de cocaína. Eu fiquei sabendo isso quando eu fui fazer um vídeo sobre o Zé Trovão. Aí eu tava lendo os comentários e apareceu uma foto lá do Zé Trovão cheio de cocaína e tudo mais. E aí todo mundo falou, caramba, o nome dele é Zé Trovão. E aí todos os comentários falavam, o Raiozinho é justo símbolo de cocaína. E eu falei do cara, é justo Zé Trovão. E aí é um trovão lá, o emoji dele é cocaína. Aí todo mundo, nossa, esse tem uma carreira e tanto. Deixa eu comentar aqui. Aí o outro, impressão minha ou ele estava chapado? Aí o outro, põe na conta da loucura. Aí o outro, esse tem uma carreira e tanto. Nem tinha chuva, mas o raio apareceu. Aí todo mundo fazendo piada com ele. Aí o outro colocou esse gif aqui do Porta dos Fundos. O cara jogando pó branco ali. Todo mundo desse estava forte. Aí o outro aqui colocou isso aqui. Isso aí é o cidadão conservador aí. Pode ser que era tudo aquecimento vocal e ele estava resfriado só. Ele ficou fazendo assim. O esbugalhar o olho, eu não entendi. Realmente eu não entendi o esbugalhar o olho. Não entendo como esbugalhar o olho pode ser aí a parte do aquecimento vocal. Mas aí nas redes sociais, nas outras redes, a coisa ainda foi piorando. Olha o Thiago Santinelli. Eu quase não bebo, só fumo maconha e como cogumelo bem às vezes. É muito triste constatar que sou mais conservador que os cristãos conservadores. Realmente, bem mais conservador. Porque olha, fumar lá maconha não tem problema algum. Beber às vezes aí não tem problema algum. Um cogumelo também, de todas as drogas, assim, é a droga que menos causa problemas, tanto para a pessoa como para outras pessoas. E aí uma das drogas que mais causa problemas à sociedade. Aí, vamos ver, está sendo acusado aí. Está todo mundo fazendo aí piada com ele. Ninguém falou, está fazendo isso. Mas não vou falar que estava, mas que coisa, né? Pode ser que tenha tomado aí, estava aí, tomou muito remédio, pode ser. Pois bem, enquanto isso, alguns bolsominions sendo expostos, tem outros aí que estão começando guerras. Nas últimas semanas, teve um que ficou bem aí em evidência, que é o Pablo Marçal. Ele tem uma equipe de assessoria muito boa. E ele soube muito bem surfar aí na onda das enchentes aí do Rio Grande do Sul. Apesar dele disseminar fake news, ser investigado pela Polícia Federal e tudo mais, ele ganhou muitos seguidores e ganhou muito destaque na imprensa. Alguns vão falar, ah, Tiago, mas é destaque negativo. Aprenda, para ser uma direita não existe destaque negativo. Se a imprensa fala alguma coisa deles, eles simplesmente vão lá nas redes sociais com alcance muito maior que o da imprensa e negam e falam que a imprensa é mentirosa. E aí todo mundo fala, realmente, a imprensa é mentirosa. Enfim, porque para os bolsonaristas é assim, se a imprensa, aparece o UOL falando mal do Lula, aí o UOL está falando a verdade. Se aparece o UOL falando mal do Bolsonaro, do Pablo Marçal ou de quem ele segue, aí o UOL está mentindo. É assim.